Saúde filha! Tamo aqui ó, deida aqui, pode ficar aqui, foge não! Tamo os três aqui né filha? Tamo nós três aqui! A gente vai gravar com a mesma roupa? É! Nós vamos mostrar agora as nossas comprinhas que a gente fez em São Paulo né? É um vídeo bem informal, bem informal, mas que vocês gostam de ver. Então eu vou mostrar as minhas compras e Bruno vai mostrar as dele e a Alice não vai mostrar nada porque mamãe não comprou nada pra ela em São Paulo. Filha, você não teve direito a compras aqui em São Paulo, porque você já comprou lá em Salvador. Já comprou muito. Ó, isso aqui tudo, a gente comprou em Salvador pra lá vir pra cá pra São Paulo. A cara dela! Ela tá com a cara de você ó! Não ganhei, não ganhei nada, sacanagem. Aí filha, você não teve direito a compra em São Paulo não, porque você já ganhou muita coisa antes tá? Então deixa o papai e mamãe comprar. Então eu vou filmar do Bruno e ele vai filmar a minha. Vamos começar com as suas tá amor, blogueirinho. Vou mostrar as comprinhas do Bruno pra vocês tá? Comprinhas de São Paulo da família! Vamos lá! Vamos lá! A Alice tá assim deitada de boa, né filha? De boa na lagoa. É, isso aí. Ela vai opinar sobre os looks do pai. Tá, aqui ó. Mostra aí amor. Não, essa é minha. Vai. Tira pra cá, me dá pra cá. Porque você me deu duas sacolas só pra mim, né? Ah, aqui nada a ver. Tem coisa sua ali. Uma sacola é sua. Vai. Eu comprei uma camisa. Cadê? Uma camisa igual... Ih, eu não tinha visto essa daí não. É, isso aqui é o trunfo. Pegou no caixa, né? Vai. Uma camisa igual a polo. Não sabe nem mostrar direito. Sabe nem ser blogueiro. Né, filha? Eu comprei essa aqui. Essa aqui é de sampa. Essa aqui é estilo São Paulo. Peraí, deixa eu ficar mais longe. Tem capuz. Tem capuz, tipo os mano. É, aqui é mano. Caraca! Estampa mó bonita. Chega pra trás um pouco assim. Isso! Nossa! Pô, bonita. E ali tá achando bonito também. Bonita, ó. A estampa dela aqui. Outra aqui de mano também. Tá suja. Hum? Tá zoando a minha meia. Peraí, ó. Olha essa. Fecha atenção aqui, cara. Ó, capuz. Capuz. Olha aí. Ó. Bonita essa daí também, amor. Caraca! Fica muito fashion, hein? Ordinária! 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 E essa daqui, ó. Trouxe-me. Bonita também, ó. Nova forma de mostrar comprida. Você pode botar muito por cima. Vai! Voltei de vestir? Não, vou mostrar. Como é que você mostra? Não é assim? É assim. Hum? Ah, essa daí também eu não tinha visto não, ó. Caraca! Ele pegou a sua escondida de mim. É, quer não? Eu nem vi isso e provando. Você tá fazendo que nem eu. Tá me imitando. Que bonitão. Caraca, bonita. Uma caveira o quê? Uma caveira que faz bigode, ó. Massa, hein? Aí. E essa cor? A bermuda. A bermuda. Bem bonita essa cor. Quer ver assim também? Vai. Faz o quê? Ó, as blusas tudo dessa faixa aqui, ó. Trinta e nove e trinta e nove. Porque nós somos desses, tá? Só a bermuda que ficou um pouquinho mais cara. Papai tá todo enrolado ali, né filha? Não, tem mais coisa. E aqui é a conta pra pagar. Não. Cadê o resto das coisas? Aqui. Ah, é aí o óculos. Caraca, faz a pose aí. Aê, caraca. Arrasou. Arrasou, né filha? Agora a mamãe que vai mostrar as compras. Pai, filma eu. Filma nós. Eu comprei as coisinhas, tá filha? Mamãe depois vai ser tudo seu. Você vai herdar tudo, tá? Por isso que a mamãe comprou. Porque pra ser seu depois. Eu vou começar um arraso. Uma bolsa linda e maravilhosa que eu comprei na Renner, gente. Olha esta bolsa. Amor, croze no detalhe. Croze. Tá dando pra ver que tem brilho? A Alice ficou feliz com o brilho, hein? Olha. Olha isso, gente. Ela ainda tem uns pingentinhos aqui assim, ó. Que é uma estrela, uma lua e um raio. Muito bonita. Ela foi um pouco cara, mas vale a pena. E ela é pretinha e espaçosa, ó. Do jeito que eu queria. Você pode usar ela tanto assim, quanto com a alcinha. Gente, que arraso. Adorei. Tô apaixonada nessa bolsa. Comprei essa blusinha aqui. Mas eu acho que talvez eu vou trocá-la. Porque eu comprei na Riachuelo uma parecida. Aí eu vou trocar lá em Salvador por outra coisa. É que não tá dando pra entender. Que foi, filha? Mamãe tá acabando já de mostrar. Ela é assim, ó. De rendinha que tá super em alta. De manga comprida. Ai, você tá reclamando. Aí eu vou trocar porque eu comprei na Riachuelo duas parecidas. Vou mostrar pra vocês agora. Aí tem essa blusinha aqui. Que é só botar uma outra por baixo. Vai ficar muito linda. Fashion. Comprei mais blusas. Porque agora na gravidez a gente tem que usar blusa, né? Porque é o que dá pra levantar e abaixar. Tudo jóia, filha? Aí comprei essa daqui. Que é mais compridinha e abertinha dos lados. Desculpa, câmera. Aqui abertinha dos lados. E assim, ó. Linda, né? Adorei. Adorei. 35 também. Olha essa aqui também, ó. Essa daqui tem um capuzinho. Foi o Bruno que escolheu essa, hein? Bom gosto, hein? Vem um capuzinho. De mano. De mano. E ela é de manguinha assim. E quem me conhece sabe que eu tenho muita blusa listrada. Eu amo listrado. Ó que lindo. Eu não sei o que tá escrito aqui também, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo na legenda pra vocês verem. Que eu não sou boa do inglês. Vou sim. Vou pesquisar no Google Tradutor. Esse cinza aqui eu vou ambrogueira usando. Queria muito usar. Comprar. Ele tem na C&A também que eu já vi. Ele fica massa nos looks porque ele tem como se fosse duas fivelas. Olha isso. Ai, fica mara. Fica mara no look. Deixa eu botar ele pra vocês. Assim, ó. Tá vendo? Fica marado. Fica como se fosse duas fivelinhas. Nossa, dá um charme no look. Maravilhoso. Olha aí. Bota a fivela aí. Vou mostrar. Não mostrei não? Do fivela. Budei. Será que faz tudo? E por fim, essa sandália aqui. Esse modelinho aqui, ó. Ela é dessa marca aqui. Carina. Mas a gente sabe que ela é prima de quem? Ela é prima de quem? Daquela sandália cheirosa. De rico. Que a gente não pode ter, né? Melissa nós não pode ter. Mas Carina a gente tem. Ela é prima da Melissa. E é igualzinha. E tem cheirinho. Tem cheirinho também. É cheirosa. É todo igual, gente. Todo igual. Vai na Riachuelo. 25 reais, tá? Fica a dica. Essa aqui da Melissa tá 90 reais. Tá? Foi 20 não? 25. Pô, então foi caro. Não, amor. 25. Foi caro nada. Minha filha tá aqui. Você conta até. Filha, tá acabando. Já acabou. Mamãe promete na próxima. Eu compro a roupa pra você. E a Melissinha aqui. A Melissinha não. Prima da Melissa. Então, essa foi a minha escolha. Eu comprei pouca coisa, né? Porque, ó. Monica Good e nós não rede. Que a gente gasta muito pra viajar. Então, a gente não tem muito dinheiro pra gastar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas compras. Foi um vídeo bem interativo de como ficar, amor. Aê. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo vlog de como ficar. Aê. 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 vídeo, dá tchau. Tchau! Fumos!